Pois é, doutor. Ontem eu tava aqui, rapaz, eu chorei tanto. Eu digo, meu Deus, eu fazendo essa rifa e Deus me abençoando, né? E aí vem de um lado e eu levo esse golpe com burrice minha, né? Com tolice minha. Olá, meu doutor e minha doutora. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha aqui no canal. Você já caiu em algum golpe aí e acessaram a sua conta do Nubank? Pois nesse vídeo eu quero te mostrar um golpe que um amigo meu caiu, ele compartilhou comigo ali como aconteceu. E aí esse vídeo vai servir de alerta pra que você também não caia nesse tipo de golpe. É relacionado aí a um falso empréstimo do Nubank. Se você já caiu em algum golpe aí e acessaram a sua conta do Nubank, deixa aí nos comentários como foi que você resolveu. Se o Nubank lá devolveu aí o dinheiro ali que talvez tenham tirado da sua conta. Essa pessoa estava fazendo uma rifa e ainda tiraram o dinheiro da conta dela que era da rifa, né? Mas vamos lá, te mostrar aqui como é que foi que aconteceu esse golpe. Primeiramente havia ali um anúncio de empréstimo no Facebook ali, como se fosse um empréstimo do Nubank. E a pessoa foi lá e clicou nesse tipo de empréstimo. Por isso que eu sempre digo, nunca clique em link que chega pra você por e-mail, Facebook, Instagram. Não clique nessas coisas, mas a pessoa foi lá e clicou, né? E aí apareceu lá. Olá, me chamo Sara Lima Nascimento, faço parte do time de atendimento do Nubank S.A. Seja bem-vindo, preciso do seu CPF, do seu nome completo. Aí tem ali o CPF do Nubank, o CNPJ do Nubank e tal. Aí tem o atendimento ali do horário, 7h30 às 22h30. O AIS ali já não tem o A craseado. Eu sempre desconfio de qualquer coisa, viu? Nesse sentido. Aí a pessoa fala lá. Ok, requisitos de empréstimo Nubank. Olha só, tem os requisitos. Aí ela pede foto RG ou CNH. E ela diz, ó, frente e verso e segurando. Poxa, frente e verso e segurando. Parece aquela fase em que você está abrindo a conta de um banco, que ele pede pra você tirar uma foto ali do seu documento frente e verso e depois tirar uma foto segurando. Tá aparecendo isso aqui, né? E aí ela fala comprovante de residência também. E depois diz que tem que ter no mínimo 200 reais na sua conta, que o valor não vai ser descontado apenas para constar movimentação ativa. Estranho, né? Fazer o empréstimo tem que constar na minha conta. Mas tudo bem. Nas necessidades, às vezes as pessoas não avaliam isso. Eu tô aqui calmo, tranquilo, não tô agoniado com nada. Por isso eu tô conseguindo avaliar. Mas, claro, né? Existem situações e situações. Às vezes você tá numa situação tão delicada que chega qualquer coisa. E você quer achar um jeito ali de resolver o seu problema, né? E aí depois fala lá, ó. Parabéns, valor. Você foi pré-aprovado no seu empréstimo. Para dar seguimento à sua solicitação de liberação, é preciso que preencha os requisitos solicitados acima. Aí no caso lá, né? A foto do documento, depois segurando. E o valor liberado lá de 5.870. Em 36 vezes de 190 reais. Claro, a pessoa continua lá falando, né? Lembrando que é necessário você ter no mínimo 200 reais ativo ali na sua conta, né? Olha que estranho isso, né? Ativo na conta para poder ter a liberação do empréstimo. E aí pronto. A pessoa então vai lá. Ok. Acabei de mandar um código de 6 dígitos no seu aplicativo de confirmação do seu empréstimo. Me manda, por favor. Rapaz, chegou um código no aplicativo do Nubank. E ele tá aqui pelo zap. Você tá vendo que tem nenhum selo ali. Não tem selo nenhum. Então, você tá falando com o banco? Gente, não tem selo. Toma cuidado. E toma cuidado até se tem selo falso também, viu? E a pessoa vai lá e fala que abriu o aplicativo e não identificou nenhum. E não identificou. E fica bem onde e tal. Aí a pessoa foi lá e mandou novamente. Aí apareceu então a famosa, o famoso código ali de acesso. Quando apareceu o código de acesso e ela colocou lá o código de acesso, certamente o golpista acessou a conta da pessoa. E olha o que o golpista fez. O golpista fez um pix de 100 reais. Tá ali escrito FBPay, né? É o A, tri, alguma coisa. E depois fez um outro pix de 50 reais. Essa pessoa só tinha 150 reais na conta. E ainda era de rifas que ela tava fazendo, né? Bloqueou o cartão, cancelou o cartão, bloqueou ali tudo de bonitinho. E ela mandou algumas mensagens pro Nubank pedindo ali que o Nubank resolva aquilo ali, né? Infelizmente apareceu lá pra ela que o cartão dela estava cadastrado com sucesso no FBPay, no WhatsApp. Então, galera, muito cuidado com esse tipo de golpe. Não passe pra ninguém documento seu tirando foto, aquela coisa toda. Eu tentei entender como é que aconteceu isso aqui, mas tá parecendo que foi aquele tipo de... Que foi aquele tipo de acesso como se fosse uma abertura de conta, né? E aí eu fui tentar fazer isso, né? Acerar a conta de um amigo meu, nós fizemos aqui o processo juntos aqui em casa. E eu te confesso, viu? Não foi difícil acessar a conta dele no Nubank, não. Foi um negócio assim muito... Segurança do Nubank é um negócio um pouco estranho. Eu consegui acessar a conta dele, botei ali que esqueci algumas coisas. E foi, chegou o código pro meu e-mail normal, não pro e-mail dele. A única coisa ali que eu vejo que foi muito vacilo mesmo foi a ideia de mandar uma foto sua, né? Porque, claro, tem a questão de verificar a face da pessoa. Então, talvez ali, aquilo ali foi o pulo do gato, né? A pessoa tinha um documento frente e verso e tinha também ali a foto. Mas, Deus é tão bom, Deus é tão bom que essa pessoa mandou a mensagem hoje pra mim dizendo que ela foi verificar uma conta dela antiga, que ela tinha ido ao PagBank e lá ela descobriu que tinha 207 reais. Olha como Deus é bom, né? Supriu a necessidade dela que ela perdeu ali o dinheiro, que era o dinheiro da rifa dela e agora ela tinha encontrado o dinheiro em uma conta que estava antiga. Ouça só o áudio dela. Pois é, doutor. Rapaz, aí eu fiquei tão insegura de usar minha conta, tão insegura, que eu peguei, eu cancelei logo o cartão, bloqueei primeiro, depois eu cancelei. Aí eu já queria cancelar era a conta e não usar mais. Eu só sei o seguinte, que aí ontem eu tava aqui, rapaz, eu chorei tanto, eu digo, meu Deus, eu fazendo essa rifa e Deus me abençoando, né? E aí vem de um lado e eu levo esse golpe, com burrice minha, né? Com tolice minha. Vou e levo esse golpe. Aí eu fui mexer numa conta da PagBank, que eu tenho um tempão, um tempão, mas não mexo nessa conta. Ixi, não sei nem quantos séculos. Eu não sei de onde, assim, eu fiquei olhando meus e-mails e tinha lá um e-mail, né? PagBank, estamos com saudade, taralá. Aí eu disse, rapaz, eu vou logo entrar bem aqui nessa conta, instalar esse PagBank bem aqui e ver como é que tá a situação dessa conta, que eu vou logo encerrar ela. Ou eu encerro ela, ou eu peço cartão e mudo do Nubank pra PagBank. Aí, quando eu cheguei lá, é, é, Charleston, tu acredita que tinha 275 reais lá? Que, não sei de quanto tempo lá, esquecido, e eu não sabia. Rapaz, Deus é, rapaz, coisa de Deus mesmo. Foi, foi uma, um reembolso do Santander, que transfiriu pra lá. Ela errou em passar os seus dados ali? Certamente. Ela errou, possivelmente, ali pelo desespero, né, e tal, por estar prestando de recursos e acabou o desespero falando mais alto. Mas Deus é tão bom que ela foi surpreendida e achou dinheiro em outra conta, né? Eu espero que, da próxima vez, eu já conversei com ela, não passe foto sua, não passe documento seu pra ninguém. Cuidado com esses golpes aí, tá bom? Mas esse vídeo foi um alerta pra você. Por favor, cuidado quando alguém te pedir, te enviar link. Semana passada foi meu irmão, né, que teve o Instagram dele hackeado, quando ele clicou em um link e mandaram pra ele ali, dizendo que ele tinha ganho uma promoção. Então, eu recebo muito e-mail de, clica aqui, ó, tem esse e-mail aqui agora, clica aqui pra resgatar os meus pontos. Eu nem tenho conta nesse banco. Depois, agora, o que tá mais vindo pra mim é e-mail de tentativa de entrega de produto. Eu costumo muito comprar pela internet, geralmente tem produto pra chegar. Mas eu não vou clicar nesse e-mail. Se eu tiver que clicar em alguma coisa, eu vou entrar no site da loja que eu comprei o produto e lá eu vou ver. Não clica nessas coisas. Não clica em e-mail, não clica em link pelo Instagram, não clica em link pelo WhatsApp, não clica em link pelo Facebook, não clica em link de nada, entendeu? Evite links. Qualquer coisa tem que ser dentro do aplicativo, dentro do site que você fez todo o processo. Esqueça links, tá bom? Um grande abraço, doutor Equilíbrio e até o próximo vídeo.